Na tela, esse cachorro tá desaparecido desde o último sábado lá na cidade do Conde. O cão é da raça Pitbull e atende pelo nome de Zeus. Se você encontrou esse cachorro, entra em contato com os donos pelos telefones que estão aparecendo aí na tela. Eles estão oferecendo uma recompensa de 500 reais. Então, atenção, moradores lá da cidade do Conde. Se vocês viram esse cachorro aí, preto, da raça Pitbull, que atende pelo nome de Zeus, entra em contato por esse telefone que tá aparecendo aí na tela, que os donos estão oferecendo uma recompensa de 500 reais. O Tambaú da Gente fica por aqui. Você agora acompanha o horário eleitoral gratuito. Logo depois, tem o programa com você, com a Sam Emaio, Rafael Oliveira. Lembrando que você pode rever as matérias do nosso programa lá no Portal T5. Olha, um beijo, boa tarde e até amanhã.